as diferenças da profissional para estudante, tá? Então vamos lá! Aqui ó, eu vou pegar a Pentel, que de verdade eles falam que é o profissional, que é o que é indicado nas escolas, nas faculdades, só que ela não é nada profissional comparada com as profissionais mesmo, tá? Ela só, nem tá escrito aqui, na verdade é só uma nomenclatura aí que dão nas lojas, porque existe uma linha inferior da Pentel, que é a linha escolar. Então nós vamos comparar essa com aquela Faber-Castell, que é super mega escolar, tá? Então essas são as duas, né, escolar, mas assim baratinhas, que são super acessíveis. Aí eu vou pegar ó, a Lucas, a minha pessoal, vocês não reparem, mas ela é bem antiga, ela deve ter aí uns 25 anos, esse estojinho aqui, então ele é diferente do que tem hoje em dia no mercado, ó, coitado de tanto pintar. Tá aqui a Lucas, profissional, a CNLE, tá? E a Winsor & Newton, a gente vai testar essas três cores aqui, eu vou fazer pra vocês. Essa é a linha profissional, é a Artist. E aí também eu peguei a Cotman, que eu, pessoalmente, considero uma aquarela semiprofissional. Ela não é nem, eu não posso falar que ela tá no nível da Pentel, Faber-Castell, nem mesmo aquela outra que tem no mercado, a Coinorda Sakura, não lá. Eu acho essa daqui superior, eu coloquei ela como sendo semiprofissional, tá bom? Então vamos lá. Acho que deu pra entender, né, a diferença, ó, dessas três profissionais, essa semi, essas aqui que são bem pra estudante, a Pentel dá pra quebrar um galho, sim, né? Dá pra treinar com ela, dá pra fazer exercício de pincel, mas você não vai conseguir determinados efeitos com essas aquarelas mais simples. É bem mais complicado, nem sempre dá certo, depende muito da cor que você vai usar, né? Porque cada cor é diferente. Por exemplo, nessas aqui, é tudo muito mais opaco. Nessa da Faber-Castell, ela é praticamente um gouache, né? E essa daqui, ela dá pra usar, mas você vê, os pigmentos claros, eles com certeza vão perder transparência. A hora que seca, perde brilho, tá? A passo que, neste caso aqui, da semiprofissional pra cá, tanto o Lucas, Sennelier, o Insuri Newton, a Artis e a Cosma, elas são sensacionais, tá? É uma tinta, nossa, agora entrou o sol aqui, tá? Bem forte. É uma tinta, são tintas assim pra você ter a vida inteira, tá bom? Tinta para você ter a vida inteira, tá? Tá bom? E até a próxima. Obrigado.